Fala aí moçadinha, beleza? Então pessoal, no complemento do tutorialzinho aí da Flórida, né? Então acabei fazendo e eu não fiz a pesca com boia, né? Naquela sugestão que eu dei lá nesse último vídeo. E até porque ia ficar muito longo o vídeo e porque eu esqueci também. Então eu tô fazendo aqui um vídeo rapidinho aqui, vocês estão vendo que eu tô com peixe fisgado aqui, né? Na boia. E vou mostrar pra vocês, pra quem chegar no level 19 então e comprar a Nero 450 e queira vim pescar aqui na aqui na na Flórida com a boia então, né? Então eu vou puxar o peixe. Então vocês estão notando que eu estou com a linha do level dezoito, né? Dezenove, que é a zero dois milímetros. E eu poderia até usar uma linha mais forte pro equipamento que a gente comprou aqui do level 19, mas eu acho que não tem disponível aí, né? Então ele assim que desbloquear uma linha mais forte, vocês podem colocar nesse nesse equipamento aqui, até pra facilitar vocês pegarem um peixe maior, né? Então tá aqui provavelmente é um é um troféu, eu acho, né? Tá aí um black bass de troféu 3kg de ano 72. Então na boia ele sai bastante, né? E eu vou mostrar o esquema que vocês vão fazer pra pescar então com a boia aqui na Flórida. Eu particularmente, eu prefiro, eu gosto de quando eu pesco um boia, né? Que raramente eu pesco, mas o meu lugarzinho preferido é aqui e lá onde pega o Tucunaré, né? Mas eu quero mostrar pra vocês então o esquema aqui do equipamento. Então era Nero 450, né? A Spira ML 3500, apesar de que era pra ser o outro molinete, né? Deixa eu ver se tá aqui ele ou não. Era pra ser esse aqui, ó. Eu vou trocar pra gente ver, eu vou trocar, porque eu acabei colocando como complemento apenas esse, né? Mas aquele que eu dei a sugestão lá era esse molinete aqui. Mas o esquema é esse, a Nero 450, né? O molinete pode ser o Prima, esse Prima 3500, ou um outro, né? Compatível com a vara, a linha do level, né? Que é o A02mm, que nós estávamos usando, altura de boia 35cm, pra pegar o Black Bass e o Tucunaré, né? 35cm e o Enzol 4 barra 0. Então esse conjuntinho aqui, pra poder pegar a combóia aqui na Flórida. O lugarzinho, o canal de Niféias, né? Vocês entram ali, quando vocês entrarem no Pia aqui, né? Vocês pegam um pouquinho pra esquerda, vocês vão ver ali o barco afundado aqui, né? Eu, na verdade, só jogo nesse cantinho. Eu só jogo nesse cantinho aqui e espero o peixe morrer. Então, dependendo do horário, no horário que está batendo bem o peixe pelo horário de pico, né? Então, vocês vão pegar bastante peixe bom aqui na boia, né? Então, eu gosto desse cantinho, porque até o único, pode ser que vocês peguem no mesmo esquema aqui na boia. Espera o peixe morder aqui, que eu quero mostrar onde que pega o Tucunaré, né? Confesso que na boia tá um pouco chato, né? Porque o peixe tá fazendo muita bagunça lá com a isca e não tá mordendo rápido. Mas a questão de paciência mesmo, na boia, tem que ter um pouco mais de paciência pra esperar o peixe morrer. Vou esperar ele morder aqui de novo. Ah, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque eu troquei molinete, vamos ver como que tá... Ah, deixa eu ver se o peixe morda ali. Olha, ele já levou lá pro... Eu confesso que na boia eu acho um pouco de desperdício de tempo ficar pescando na boia, mas é questão de gosto, né? Então eu tô passando a opção pra quem... pra quem queira... pra quem queira... pra quem queira... pescar com a boia, né? ó, puxou o peixe ali... tá pra nós aumentar, né? Como era... vocês viram que com esse molinete aqui já deu uma diferença de equilíbrio, né? da linha, então ela passou a... a se igualar ao molinete. mas... mas vocês vão ter uma facilidade melhor de... de capturar o peixe... até porque eu tô usando aquele molinete leve 17, né? então leve de 19 eu não achei opção, eu acho que aquele outro... que eu tava usando 3500 é leve o 20, o 21, se eu não tô enganado... mas... mas pra quem quiser pescar com boia, o esquema é esse aqui, então, pra pegar o Black Bats... é mais um peixinho bom, né? acho que deve ser mais um troféu aqui... tá aí mais um troféu... 2,598 kg... 403 de dinheiro... então... é... pegando os horários de pico nesse esquema aqui... jogando naquele cantinho aqui... vai dar... vai dar só peixe bom... então quero mostrar agora... aonde que... eu jogo pra pegar os Tucunares... é... é nesse lugarzinho aqui, as moitas flutuando... mas eu aconselho vocês a partir do Lab 19... com esse equipamento aqui, né? se vir com o equipamento mais fraco... vai... vai ser mais complicado... porque pode ser que... pegue uns peixes maiores, né? então... nesse caso aqui... pode ser que vocês peguem um Gar aí... até o único que dá 8 kg... praticamente... então... é aconselhar vocês virem com o equipamento mais forte... então, pessoal... o Tucunaré, ele vai dar... toda essa... essa área aqui, ó... né? como... joga na isca artificial... você pode jogar na boia mesmo... se vocês quiserem achar até um lugarzinho... no meio daquele... daquele matinho... elas podem achar um lugarzinho... que não fique enroscado, né? mas... se vocês jogarem aqui também... na frente desse... esse matinho... também pega... então... você pode jogar ali... você ser lá no meio... pode jogar ali... e esperar o peixe morder... a questão de demora, né? aí... depende do horário... e do clima, né? que você tá pescando... então... pode ser que demore um... né? um pouco a mais... um pouco a menos... então... a boa é a questão de... de paciência mesmo, né? não tem outro jeito... mas... sempre pega os peixinhos... aí... para quem quiser saber... o horário dos únicos... que pode ser que pegue também... vocês dão uma olhada... aí no canal... aí... em playlist... vai... em... no lago aí... da Flórida... então... o mesmo horário... que pega com a isca... artificial... você pode... pode ser que você pegue... com a... com a boia... nesse mesmo esquema... que eu tô jogando... então... você pode seguir o mesmo... o mesmo horário... que pega com a isca... artificial... vamos ver se a gente consegue... pegar pelo menos... um tucunaré... aqui... então... como eu falei... né... o tucunaré... melhor... assim... os horários... que... os únicos... né... melhor... para pegar os peixes... e... bate mais rápido... né... mas... se tiver um pouquinho... de paciência... ele vai... vai pegar também... em quase todo o horário... que o pico... tiver bom... de pesca... uma esperadinha... aqui... só até... o peixe morder... não sei... se vai demorar... não... mas... o esquema... é esse aí mesmo... se joga ali... espera o peixinho... o peixe morder... o tucunaré... o tucunaré... ele tem um instinto... um pouco diferente... né... do... ó... do... do... do black bass... então... o black bass... ele... ele fica... mordendo a isca... várias vezes... até ele puxar... né... e o tucunaré... ele é um pouco mais agressivo... então... ele não... quando for tucunaré... ele vai bater na isca... de uma vez... e já vai... e já vai... puxar... né... então... é importante... tá ligado... né... quando for tucunaré... porque... ele puxa... praticamente... de uma vez... né... não fica... demonstrando... as vezes... que ele tá na isca... vou puxar ele aqui... né... vamos encerrar... então... eu jogo nesses dois lados... tem vários outros... né... mas... mas... eu acho que não há necessidade... né... ó... o tucunaré... troféu... 2,394... 479 de dinheiro... beleza... pessoal... então... é esses dois spots... que eu vou deixar aí... pra vocês... pra quem queira pegar... o... é... o... o tucunaré... e o black bears... eu vou passar... pessoal... não vou... mostrar nesse vídeo aqui... como que faz... pra... pegar... a corvina... e o robalo... vou deixar... pra uma outra... próxima... pra outra... próxima... oportunidade... né... até porque... eu tô falando apenas... do... 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 level... 18... 19... então... se eu for com esse equipamento... aqui... pra pescar... o... o... robalo... e a corvina... só vou conseguir... puxar... os peixes... comum deles... né... aí... de 5kg... 4kg... mais ou menos... se bater um peixe troféu... aí... de 12kg... 13kg... eu vou perder... né... eu não vou conseguir... puxar... com esse equipamento... beleza... então... valeu...